Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu Monteiro e hoje eu vou gravar aqui pra vocês uma rotina bem real. Se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo porque eu vou fazer aquela mega limpeza aqui na cozinha. Bora lá! Preparem, porque olha isso, meu pai misericórdia, olha aqui. O restinho de bolo, ontem à noite o dia quis me ajudar a fazer um bolo de chocolate. A pia tá pela misericórdia, fogão. Ontem eu tive que pedir marmita, então tem uma sobrinha de marmita aqui. Fui na padaria hoje cedo, esquei pão. Comecei secando esses talheres aí que estavam limpos e aqueles dois pratos de vidro que ali também estavam limpinhos. Então eu vou guardar pra liberar o espaço, porque a pia é bem pequena. E aí 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 Voltei com as peças do fogão, agora eu vou ligar aí o fogo um pouquinho. Acho que não dá nem um minutinho, sabe gente? É bem rápido mesmo, é só pra secar e ela não enferrujar. Olha como que o fogão ficou limpinho, agora sim, né? Quem acompanhou o vídeo da mudança viu que o fogão não encaixava aí nesse espaço. Aí eu contratei um moço, ele cortou ali, tirou um centímetro e encaixou. E ficou perfeito. Aí eu vou desligar o fogo, né? Porque não dá pra fazer gracinha, o gás tá muito, muito caro. E aí 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 Fui para a sala Para organizar, porque pensa também Numa sala bagunçada, era da minha casa Nesse dia, confesso para vocês Que eu tive que sair logo cedo Fui na rua resolver algumas coisas E cheguei em casa, não estava muito animado Gente, mas não dá Para a gente sentar no sofá E ficar à toa, e vendo a casa toda bagunçada Aí eu criei ânimo E falei assim, vou deixar minha casa toda organizadinha E foi a melhor coisa que eu fiz Comecei a organizar E assim foi surgindo um ânimo, sabe Uma satisfação de cuidar do nosso lar Aí comecei a juntar os brinquedos Diego também junta, só que ele estava cochilando Então eu juntei sozinha, né Aí olha o que me acontece Ai gente, olha isso Mas depois eu coloquei em outra caixa E tudo certo, né Eu tenho que comprar uma caixa organizadora Aí comecei varrendo embaixo do sofá Que aí a gente acha tudo Menos dinheiro, né Queria tanto achar uma notinha de 20, 10 aí Mas não rolou não Aí fui fazer a primeira limpeza ali do sofá Só uma limpeza básica mesmo Com água, detergente e essa flanelinha Eu não aspirei, né, o sofá Porque como o Diego estava dormindo Se eu ligasse o aspirador, né Eu não sou boba Ele ia acordar E a intenção era fazer essa limpeza Enquanto ele estava tirando o cochilo da tarde Aí vocês vão ver, gente Ai, quanta coisa eu achei embaixo desse sofá Menos a nota de 20, né Tchau 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 Faxinar e coçar, gente É só começar Tem que começar E começou O ânimo aparece Você quer limpar tudo Você quer limpar até o teto Aí resolvi lavar as janelas Mesmo estando chovendo Eu fiz essa limpeza E foi ótimo Pra fazer a limpeza dos vidros Eu estou usando detergente de coco Buxinha que não risca E sapolho Fica bem limpinho E do lado de dentro Eu usei, né Detergente de coco Aí esfreguei Não joguei água Tirei todo o excesso Com uma flanelinha E finalizei com o limpador de vidros E ficou bem limpinho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto